E a gente volta falando que Aracaju apresenta baixo risco de infestação do mosquito Aedes aegypti. É o melhor resultado dos últimos 11 anos. No novo Lira, que é o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, foi divulgado hoje pela Prefeitura aqui da capital. No auditório do Centro Administrativo de Aracaju, o prefeito Edivaldo Nogueira, juntamente com representantes da Secretaria Municipal de Saúde, apresentaram o sexto e último levantamento de índice rápido do Aedes aegypti. É o menor índice dos últimos 11 anos. 0,9. Aracaju é uma cidade com baixo risco de epidemia de dengue, o que nos dá um prazer e uma alegria muito grande. E é o resultado de um trabalho planejado, de um trabalho eficiente e de um trabalho conjunto da Secretaria de Saúde, através do setor da epidemiologia, da Insub e de outras secretarias. Dos 42 bairros de Aracaju, 26 foram classificados como baixo risco de infestação do mosquito. Os outros 16 como médio risco. Mesmo com esse resultado, a Secretaria Municipal de Aracaju continua em alerta. Está chegando o verão, então há uma possibilidade maior de acúmulo de lugares onde o Aedes pode se desenvolver. Então a gente alerta a população para que não deixe focos com água parada. Então é importante que a população fique alerta também, porque hoje a gente tem percebido que o maior índice está dentro das residências. Foram seis bairros dos 16 classificados como médio risco que nós precisamos redobrar o cuidado, comunicar à comunidade qual foi a problemática encontrada naquele bairro, para que ela também nos ajude para a gente eliminar esses focos e não permitir que virem mosquitos adultos que transmitem a doença. Nós vamos retobrar o nosso trabalho, vamos continuar com o catatreco, vamos continuar melhorando a limpeza pública da cidade, para que a gente continue, Aracaju continue sendo uma cidade de qualidade de vida em uma cidade sem o mosquito da dengue, ou sem a dengue. Olha, dois dias...